É... Vai! Ah, esse é mais um milagre do Viola Minha Viola, hein? Consegui trazer o Vieira aqui depois de tanto tempo. É uma beleza, né, gente? Você tá vendo como o público tá contente aí? Obrigado. Com a sua presença. Obrigado, gente. Só que você falou um pouquinho do seu parceiro. Eu gostaria que você apresentasse. Como é o nome dele? O nome dele, ele tem dois nomes. Quando nós tínhamos o quadro de catireiro, que era o Vieirinha, ele tava cantando, o Vieirinha, ele pertencia o quadro dos Guarani do Oeste, lá da cidade de Guarani do Oeste. E o apelido dele era Boi Preto. Boi Preto? Mas o nome dele é Antônio. Antônio Marques, né? É, Antônio Marques. Então ficou Vieira e Boi Preto. Boi Preto agora. Tá bom. Quanta coisa linda que a gente se lembra, né? É o Recorte Moderno, é o Cravo na Cinta, Transporte de Boiado. Quantos sucessos que a dupla fez por aí, né? Muito sucesso. Gravou muita coisa linda. E o Catira, como é que anda? Tá bom. Tá no pé ainda? Opa! Nós gravamos, né, Dita, 61 LP. 61? É. E graças a Deus todos foram bem-vindidos, todos foram... O PA ajudou nós, sabe? Que bom. A dupla é muito autêntica mesmo. Espero que continue muito bem aí com o Boi Preto também, viu? É, vamos. Vamos recordar algum sucesso? Vamos. Então vamos. Você escolhe. Qual é que você quer? Ah, você que sabe. Transporte de Boiado, um pedacinho. É isso aí. Qual é o outro? Pedacinho do cravo na cinta. Tão lindos? É. Encontrei com meu bem-vindo, pois é, quase tá pra quinta. Ela estava em trajada, vestido a azul, cor de tinta e um ané de ouro nos dedos e um cravo preso na cinta. E aí, vamos. Vamos ver se você lembra. Vamos ver se você lembra que essa é muito querida. É o ladrão de mulher. É o ladrão de mulher, lembra? O ladrão de mulher? É. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Você não pode deixar de fora um pedacinho do Rio Preto. Rio Preto. Rio Preto era o negro, fiado na sujeição, no golpe da liberdade o negro virou valentão. Hoje nasce então bacamate, do outro lado um facão, brazando ali as casadas, nego deu perseguição. Basta. Muito obrigada. Se a gente pudesse ficaria o programa inteiro aqui ouvindo. Recordando, né? É, recordando tanta coisa boa, tanta coisa bonita, que trabalho lindo que vocês fizeram. E agora vocês vão cantar uma inteira, né? É bom. Agora você escolhe. É uma moda de viola, uma das modas de viola nossas que mais rendeu disco. Campeão não me quer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos a conversar. Quando eu pego na viola minha idéia vai bem. Me casquete certas coisas, ai meu sentido vai além E vale que eu sou liberto, eu não devo nada a ninguém Toda vida eu fui disposto a fazer só o que me convém Saio dar o meu passeio e ver a zona que jeito tem Em toda festa que eu vou, meus companheiros vai também Nós vamos de automóvel e outra vez, nós vai de trem Não me importa o que está sofrendo, as passagens armazém Passar gosto como eu, ai neste mundo mais ninguém Por eu ser advertido, todo mundo me quer ver Esse artá viola eu não deixo nem pra ganhar nota de cem Eu canto é pra divertir, é porque eu acho que convém E gostou cantar a ponga, arriscando que cor nem creme Repico a minha viola, só pra ver, fazer que enchem Parece o sino da igreja, quando faz Belém, Belém Hoje eu leio de São Paulo, já me trateu com desenho Pra mim já perder o medo, assim os anjos digam amém Os coitados não tem moda e agora empresta de quem Posso dar alguma cor e assim me agradar, porém Ao contrário, sai correndo e na cerca larga o desejo ZILO